Olá, pessoinha! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Tânia Marinho e hoje eu trouxe uma dica incrível, uma ideia genial pra você. Como transformar roupa. Se você gostar, eu só te peço isso, que você se inscreva no meu canal, toque o sininho pra receber outras notificações, porque eu vou fazer uma série de transformações, umas pecinhas de roupas básicas que eu tenho. Inclusive, esse vestido mesmo, eu já vou transformar em uma linda saia, reaproveitando também aquela calça jeans velha. Ah, você não sabe fazer cos de saia? Confesso que nem eu, porque eu também não costuro, eu não sou costureira. Mas é isso, é te mostrando que você pode reciclar tudo que é velho. Se gostar, deixa aquele joinha, compartilha com a sua rede social, seus amigos, claro, pra me dar aquela força. E a você que é inscrita, muito obrigado pela confiança. Bom, vamos lá, o que interessa? Eu tive essas pontas aqui porque eu queria uma coisa mais praiana, né? Pra ficar solto, ficar frouxo e ficar soltinho assim. Não me favoreceu porque eu estou em fase de emagrecimento, né? Então, essa bola aqui me deixou tipo assim, eu não estou confortável. Vou descosturar pra aproveitar todo o tecido. Farei isto em toda a volta do busto e preservando toda a área do latex. Na lateral do latex, cortei com tesoura. Uso sempre sabonete pra fazer marcação, no lugar do giz. Vou acertar todo o tecido, portado com portado, pra fazer o corte. Depois, é só juntar a parte traseira, alfinetando para a costura, para ficar esse babado na lateral. Mas, vamos a máquina passar o zigue-zague. Aproveitei e já fiz a bainha, dobrando assim dupla, no ponto reto. Agora, vou alfinetar a parte de trás com a parte frontal pelas laterais, usando alfinetes. E vou levar a máquina para costurar. Continuando de deixar o espaço para a cava. Este é o babado das laterais. Depois de costurado, vai ficar assim. Vamos lá, costura? A minha cava deu 17 centímetros de altura. Na parte do pescoço, vou cortar essa parte que era do busto, costurando a cava com dobra dupla. A alça mede 7 centímetros de largura por 90 centímetros de comprimento. Farei duas alças. Vou costurar. Uma tesoura para encaixá-las. Vocês veem como eu sou criativa, né? Sozinha aqui. Tirei a alça da parte de trás. Vou pegar aqui, ó. Vou amarrar. A peçõinha. Olha, coloquei. E olha, atrás eu só dobrei. Olha, só uma frente única. E olha. Tira a rasteirinha, tira o chinelinho da praia e faça o quê? Calça um sapatinho. Olha, gente. Estou social. Um sapatinho. Aí eu vou colocar um cintinho. E pronto. Estou fresca? Aguarde o próximo vídeo. Vai ser com esse vestido e outra transformação super, ó. Da hora. Estou reciclando agora calça jeans usada velha, tá? Para fazer uma saia, ó. Linda de viver, tá? E ainda vou usar esse aqui como blusa. Com certeza. Gostou da ideia? Próximo vídeo, o chapéu também transformado. Então você vê que eu tenho muito trabalho. Fica com Deus. Muito obrigada. Me segue nas redes sociais. E se inscreve, tá? Compartilha para suas amigas. Fala, olha, tem um canal lá. Da Tânia. Artes e decoração da Tânia Marinho no YouTube. Olha, da hora. Simples. Fácil. Nem costureira é. Ótimo artesã. Eu amo que faça. E é isso, ó. Fica com Deus. Beijos. Tchau. E é isso, ó. E é isso, ó. Tchau, tchau.